E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra testar a demo de um jogo muito, muito massa chamado Homesick. Ele tem o mesmo estilo do Frostpunk, só que sem gelo, num universo mais Mad Max, né? Num deserto cheio de radiação e sem comida e água. Então vamos tá testando a demo aqui do jogo. Eu achei muito legal o estilo do jogo. E vambora, mano. Vamos dar new game aqui. GG. Let's go. Eu não sei se tem legendinhas, né? Não tem legendinhas, aparentemente. Mas vambora. Hoje é de 6 de junho, 21.01. Eu tenho medo que isso possa ser uma das últimas das minhas escrituras. Quando a água acaba de cair aqui, só como foi no antigo mundo, todos esses anos atrás. Os outros estão finalmente preparando para sair, para emergir para o mundo. Porque agora eles devem ir, para perigir para o thirst. Eu era só um jovem quando as rivers ran dry e as bombas começaram a caer. E agora eu vi um vida toda a escritura do escritura do escritura do escritura do escritura. Eu vou apenas ser um descanso para eles, no jornal da jornada em frente. Mas eles ainda são jovens e adaptáveis. Eu sei primeiro de suas habilidades e suas habilidades. Se há água para ser encontrada lá, eles vão ser os que encontraram. Se há algo para salvá-los da ruínas, eles vão ser os que fazer. Eles não sabem nada da sociedade do mundo antigo, mas eles são os que terão a chance de reconstruir a civilização. O que o velho estava falando ali é que deu tudo errado, né? Water Storage. Vou botar ele bem aqui, do lado. E que o mundo foi para merda. E que não tem água. E que as pessoas precisam reconstruir o mundo, né? Tem Frost Punk, né? Só que num deserto. Mad Max. Armazenador de comida agora. Food Storage. O que é comida aqui? Isso aqui é o sucata. Isso aqui é água. Isso aqui é... Beleza. Então comida é Berry Bush. Tá. Um Food Storage vai ser perto da comida, né? Vamos construir ele bem aqui. Construir ele bem aqui, vai. Ele fica próximo da gente e próximo da comida. Vamos linkar o extrator de água com o poço. Pronto. Agora falta fazer isso com a comida, galera. Que relógio é esse? Ah, tá. Vamos só avançar. Vamos colocar cinco pessoas para extrair aqui. O que a gente espera? Vamos avançar. Vamos colocar cinco pessoas aqui para extrair, vai. Cinco pessoas aqui. Pronto. Nossa, a água vai durar um dia, mano. Ela vai durar um dia. Ela é radioativa ainda. Aí é foda, mano. Pera aí. Trabalha doido. Para todo mundo com a saúde boa. Beleza. Então, aqui nós temos três, quatro tipos de água, galera. Água salgada. Água contaminada. Água de irrigação. E água limpa. Nossa, mano. Precisa de muita coisa para fazer água limpa. Aqui tem a nossa comida. Aqui tem sucata. Scrap. Que é o que a gente vai usar para conseguir as coisas. Mas eu estou demorando para construir, mano. Aí. Agora é só linkar isso aqui com alguma fonte de comida. No caso, isso aqui. Pronto. Fome. A fome vai ser sanada agora. Beleza. Conseguir cinco mil de água contaminada, cinco mil de comida e cinco mil de sucata. Caramba, mano. Beleza. Vamos botar todo mundo para pegar aqui. É o objetivo principal esse aqui, mano. E vamos colocar todo mundo para trabalhar na sucata. É isso. Agora é só esperar, né? Vamos avançar aqui. 2x. Está indo, mano. O sucata está indo mais rápido do que a água, né? E a comida. Boa, um já foi. Quanto de modo de sucata tem aqui? 19 horas de sucata. Um dia de água. 22 horas de comida aqui. E aí, pronto. O sucata terminou. Falta comida agora. Beleza. Pegamos todos os cinco mil de recursos aqui. E agora, jogo. Me dá mais um objetivo, jogo. Será que eu teria que construir mais coisas por aqui? Não tem nenhum trabalhador sobrando aqui. Então, eu acho que eu vou tirar. O cara da sucata aqui. Tira um da água. Bota na metade. A comida tira. Tira, bota um só na comida, né? O que mais que eu posso construir aqui, galera? Casas. Hum. Mais um extrator de água. Acho que seria interessante, né? Bem que o jogo não me mandou construir nada ainda, né? Acho melhor... Acho melhor construir mais um extrator de água, né? Nunca se sabe. Vambora. Construir mais um extrator de água. Esse Water Storage tem um limite. A eficiência é menor. Quanto mais longe, mano... Não, não vou linkar com esse aqui, não. Acho que eu vou ter que construir outro. O Water Storage. Pra guardar água aqui. E a eficiência vai ser menor. Se for linkar com o que tá longe. Pronto. Vamos construir aqui. Vamos avançar. Linka com o que tá... Agora sim. Nossa, a eficiência é muito melhor com o que tá do lado, hein? Vamos colocar... Duas pessoas pra trabalhar aqui. Enquanto cinco tão construindo aqui. E a gente precisa de mais comida também, né? Dois trabalhadores aqui. Acho que tá indo bem até. Não tá indo mal. Pronto. Tão construindo aqui. Pronto. Aí sim, mano. Dois trabalhadores. Vamos colocar mais gente aqui na... Na sucata agora. Aqui em cima que a gente tá ficando sem sucata. Aí, cara. Vamos colocar dois aqui. Linkar essa comida com essa daqui. Botar dois trabalhadores aqui. Pronto. Não tem muito o que fazer agora. Vamos colocar um só, vai. Um problema de saúde, galera. A água envenenada do velho mundo satura nossa comida. Quer dizer, os venenos do velho mundo satura nossa comida e água. Caramba, mano. Então comer e beber tá deixando a gente doente. Vamos achar um jeito de curar os sintomas. Vamos construir um centro de expedicionário. Criar um novo grupo e mandar eles pra Shanty Town. Meu Deus do céu. Beleza. Expedition Center. Custa o quê? Sete mil de sucata. Então sai daqui. Vamos pra sucata. Vai todo mundo catar sucata, então. Caramba, a gente não pode se dar ao luxo de ficar... Putz, vou precisar de sete mil de sucata, então. Vamos lá. Sai daqui da água aqui. Vamos coletar sucata aqui. Pronto. Vamos avançar. Tá ficando noite. Tá tão pouco a sucata. Cadê? Será que eles estão indo dormir? Acho que eles estão indo dormir agora, né? Tá todo mundo indo dormir, mano. Os caras pararam de coletar sucata. Droga. Vamos ter que esperar um tempinho agora. Vamos lá. Vamos lá. Um estranho aparece. Um grupo de estranhos chegam na nossa porta. Eles querem se juntar à nossa comunidade. Cara, vamos aceitar. A gente perde um pouco de água e comida. Mas a gente ganha mais trabalhadores pra catar sucata. Maravilhoso, mano. Embora pareça não ser uma ideia tão boa. Consegue gente pra coletar sucata. E isso é bem melhor. Vamos terminar de exaurir esse poço aqui. A gente tem esse outro aqui embaixo, né? Então vambora. Vamos acelerar aqui. Quero conseguir os oito mil de sucata. Sete mil de sucata. Aí, agora tá subindo a sucata aqui. Tá subindo. O dia raiou. Três mil. Comida tá subindo também. Três mil. E pronto. Sete mil de sucata. O que é esse mais três aqui? Ah, eles estão doentes. Puta merda. A gente precisa curar os caras, tá? Centro de expedição. Onde a gente constrói isso, mano? Vamos construir bem aqui desse lado aqui, galera. Esse centro de expedição é o que a gente vai usar pra buscar remédio por aí, né? Aparentemente. Vamos avançar. Um alerta de tempestade, mano. Ok. Nossa. Construir três casas. Puta merda. Vamos lá. Uma. Quatro mil, mano. Caramba. Quatro mil cada casa, mano. Vamos lá. Vamos construir mais uma. Eu tô sem trabalhadores, cara. Vamos colocar o mínimo pra trabalhar aqui. Colocar o mínimo de pessoas pra trabalhar aqui. Pra gente conseguir... Construir nossas coisas rápido. Vambora. Vamos botar pra construir outra casa aqui. Pronto. As três casas estão prontas já. Estão vindo construir o centro expedicionário aqui também. Os trabalhadores. Beleza? Vamos montar nossa expedição. Nova expedição. Vamos lá atrás. O mínimo é o quê? Isso aqui é... Ah, tá. Isso é a velocidade deles. Nossa, tem que ter inventário também, mano. Vamos levar dois mil de... Nossa, cara. Eu não sei quanto que é necessário a gente levar aqui. Vamos levar dois mil de água. Dois mil de comida. E dois mil de sucata? Não sei. Vambora. E a gente tem que ir pra... Chanty Town, né? A gente tá esperando os caras se juntarem aqui. Waiting for explorers together, né? E agora eles têm que se juntar pra poder... Ir atrás... Fazer o objetivo. Vamos colocar um pessoal pra coletar recurso aqui. Colocar pra coletar comida aqui. Pronto. Todo mundo trabalhando. Só quatro pessoas meio ociosas aqui, né? É bom colocar mais um cara aqui. Prata. E mais um aqui na comida, talvez. Tá mais um aqui, vai. Deixa o resto construindo. Bom, os caras tão vindo aqui. Não, peraí. Jogo. Tira... Tira você. Tira você. Agora tem gente suficiente aqui. Vamos botar quatro pessoas aqui. Na real, vamos com três só, vai. Parece que um grupo de expedição requer minha atenção. Vamos lá. Eles estão me esperando? Waiting. Eu montei outra expedição sem querer. Aqui é a nossa casa. Aqui é Shantytown. Vamos vir aqui pra Shantytown, que é onde a gente precisa vir. É, eu selecionei. E aí, jogo? Ah, tá. Ok, vamos lá. Beleza. Vai levar... Cinco horas, aparentemente. Vamos avançar aqui. Tem uma outra expedição aqui. Vamos mandar eles pra Mudlands. Ou é suicídio. Mandar eles pra lá. Tô nem aí, mano. Fiz duas expedições. Tem pouca comida, né? Pronto, a gente chegou em Shantytown. Que é esse lugar aqui. Uma comunidade formada por ruínas do mundo antigo. Nananã. Tá. Ih, mano. Um cachorro tá com a perna machucada, presa num lugar. Não, vou ficar longe desse cachorro, mano. Na real, vamos comer o cachorro. Vamos arrancar a carne dele. Pronto. Nós nos aproximamos do cachorro com cuidado e matamos ele. Pegamos a carcaça dele. Beleza. O negócio é comer cachorro, mano. Um apocalipse. Desperdiçar comida. Nada disso. Bom, os personagens estão buscando coisas aqui. Tem uma bolinha aqui subindo. Que é o tempo que eles estão explorando. Opa, mais um evento aconteceu aqui. Continuamos nosso caminho por suprimento. Caralho, o animal rendeu 2.500 de comida, galera. Encontramos um trailer. Que parece que tá em condições melhores do que outros. Tá, vamos tentar abrir a porta. Um lockpick, né? Tá. A gente ficou um tempo tentando fazer um lockpick. Droga. Mas é melhor assim, vai. Pra que a gente arruma uma briga. Avança. Uma mensagem. Ok. Tá. Um grupo de pessoas vai se juntar a gente. Vamos aceitar. Tamo pronto. Vamos aceitar por um motivo, né? A gente coloca os caras pra trabalhar agora. Um dos meus cidadãos tá com depressão. Três tão com... Três tão com doença. Tá. A gente vai descobrir alguma coisa... A gente vai... Descobrir alguma coisa importante. Como é que eu faço pesquisa daqui, galera? Search and build for the magical station. Como é que eu faço isso? Ah, research center. Tem que pesquisar isso aqui. Ok. Tá. Esse grupo de pessoas vai se juntar a gente ou não? Tá, caguei. Vamos pras expedições? Aí. Hum, tava cheio de suprimento médico. Beleza, a gente ganhou mais suprimento médico. Tem vários... Ah, beleza. Caguei, mano. A gente tá voltando pra casa com a expedição agora. Aqui tem um campo de universidade, mas eu não tô nem aí. Vambora. Nosso pessoal achou o remédio que precisava. E a gente chegou nessa mudlands aqui. Essas terras lamacentas. Hum... E provavelmente era um oceano, né? Tá, vamos ver dentro desse navio abandonado aqui. Pra ver o que que tem. Tá, a gente passou um tempo explorando. É sempre assim, mano. Tipo, a gente passa um tempo explorando. Aê, a tempestade chegou. A tal tempestade de poeira chegou. Mas a gente já fez as casas. A gente não vai... Nossa, olha isso, mano. Olha essa poeira. Vamos construir o centro de pesquisa... Nossa, que grande essa construção aqui. Construir o centro de pesquisa bem aqui. Não vai ter gente pra trabalhar. Provavelmente, né? Deixar o mínimo trabalhando aqui. O mínimo trabalhando aqui. Vamos avançar. Beleza. A expedição chegou. Olha que maravilha. Tá, a expedição chegou. Já boto o pessoal pra trabalhar aqui. Trabalhar aqui. Trabalhar aqui. A água, né? É o mais importante no momento. Enquanto isso, os caras constroem aqui. O que a gente tinha que pesquisar? Estação médica. Quality of life. É isso aqui, mano. Vamos pesquisar. Pronto. E precisa de cinco pessoas aqui pra pesquisar, né? Vamos botar o mínimo aqui na água. Tirar um pouco da comida aqui. Botar o mínimo aqui. Botar pra trabalhar aqui. Vai ficar faltando dois. A gente pode pôr na sucata, mas eu acho que a gente precisa construir algumas casas aqui, né? Ou não faz sentido. Acho que não precisa de casa, não. Vamos ver a nossa outra expedição ali. Eles checaram dentro do navio e tinha 2.500 de recurso. Um cidadão morreu. Puta merda, mano. É, mano. Parece que morreram dois cidadãos, né? Estavam doentes. Aí é fogo, né? Vai levar dois dias pra pesquisar o negócio do hospital. Vamos checar aqui o que a gente tinha que ver aqui dentro desse deserto aqui. Tem uma figura misteriosa na lama. Vamos oferecer sucata pra ela pra ver se ela não ataca a gente. Eu não quero brigar com ela. Tá. Vai levar um tempo aqui pra descobrir o que vai acontecer. Vamos voltar. Pra casa rapidão. Quanto tempo leva pra pesquisar isso aqui, mano? Ah, eles estão descansando, mano. Tá ficando a noite agora. Resting. Beleza. Alguma coisa aconteceu na expedição aqui. Vamos ver. Oferecemos sucata pra ele. Ok. Em gesto de boa fé, ele deu coisas... Ele deu presentes pra gente. Tá bom. Agora a gente pode pesquisar a tal da Wetlands. Que é mais pro outro lado, talvez. Vamos voltar pra casa com a expedição. Igualzinho Frostpunk, né? Quem jogou Frostpunk tá ligado que tem essas expedições também no jogo. Isso é bem legal. Vamos esperar o dia passar. Essa tempestade ferrou a gente, hein? Ainda bem que a gente fez os barracões pra proteger o pessoal. A vasta maioria, né? Porque o pessoal vai morrer aí. Os sobreviventes chegaram. Vamos... Recebemos. Pronto. Agora dá pra botar a gente pra trabalhar. Bota pra trabalhar. Bota pra trabalhar também. Aí sim, mano. Aí sim, meu bom. Caraca, mano. Os caras tão exaustos. Vamos ter que construir casa, galera. Fazer mais uma casa aqui do lado. E os caras tão exaustos. Tão famintos. Vão precisar de comida também. Vão precisar de comida e casa, mano. Cara, eu vou voltar a trabalhar agora. Sede também. Nossa, desidratado. Caramba, mano. Foda, mano. Tá todo mundo fodido. O centro médico vai demorar aqui a pesquisar um pouco. Mas quando pesquisar a gente cura o pessoal. Cadê a nossa expedição? Vai demorar um pouquinho pra chegar em casa. Mas quando chegar vai trazer recurso. Os recursos vão ajudar a gente a salvar a vida do pessoal, né? Vamos avançar. Acidente. Ah, meu Deus do céu. Quanto o pessoal trabalhava. Eles se machucaram. Nossa, o pessoal vai perder vida agora, né? Agora tem oito pessoas machucadas. Puta merda. Aí é difícil, cara. Tem casa suficiente pra todo mundo, eu acredito. Não vai ficar gente sem casa, eu acho. ver se dá pra construir alguma coisa útil aqui. Outro extrator de água. Não tem outro poço, mano. Cara, a gente tá ficando sem recurso, galera. Tamo ficando sem recurso. Sem comidinha. Opa, pesquisamos. Pesquisamos o centro médico. Vai dar pra curar as pessoas aqui. Colocar ele bem aqui no meio. Agora é ver se funciona. Pronto. Tamo curando as pessoas agora. Casa, não. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Quero. Extrator de água. Um poço já era. Localize. Ache um caminho pra fora do vale. Meu Deus do céu. Uma nova expedição. Vamos ter que fazer uma nova expedição. Mas deixa eu dar uma olhada no que a gente constrói agora. Tem uma parada chamada wetlands. Vamos pegar isso aqui. A gente converte água contaminada em água de irrigação. E acho que essa é a melhor pesquisa que a gente pode pegar no momento. Fazer mais uma expedição pra fora. O cidadão morreu. Pera, não vou montar nenhuma expedição ainda, mano. Precisa de comida. Vamos passar a noite. E ver o que que rola. Tem que curar o pessoal que tá doente. Alimentar quem tá ferido. Deixar quem tá exausto dormir. Vamos ter que construir uma nova casa também. Porque aparentemente não tem muito espaço. Nossa, a gente tá perdendo o cidadão a rodo, mano. Vou fazer mais uma casa, então, mano. Aparentemente a gente tem mais casa. Uma pilha de recursos sumiu. Nossa, mano. Tá indo tudo embora. Vamos fazer mais um hospital, então. Os caras tão tudo apanhando. Tão tudo morrendo. Fazer mais uma casa aqui em cima. Pra ver se, sei lá, ajuda. Botar o máximo de gente pra trabalhar. Talvez agora dê uma melhorada, né? No número de mortos. Porque tá foda. E vamos fazer uma expedição, né? Vamos embora. Deixa o pessoal juntar ali na expedição. Tá pesquisando essa tal Wetlands. Que vai converter nossa água. E a gente vai morrer menos. Enquanto isso, a gente tá curando o pessoal aqui. Não sei se... Accounting. Nossa, ondas de calor vão começar. Comece a racionar. Mano. Como assim, mano? Achar uma tecnologia que diminui o consumo de água. Que tecnologia é essa, velho? Tá, a gente tem que achar uma saída do vale, né? Vamos mandar o pessoal pra cá, pro campus. Pronto. Deixa eles indo pra lá. Curei uma pessoa, aparentemente. Tá. Vamos continuar. Eu pesquisei ou não a parada? Consegui ou não? Ah, ficou de noite. Os caras foram dormir na hora da pesquisa. Eu não acredito nisso, mano. Vamos ter que esperar o dia raiar, galera. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer, mano. O grupo aqui achou alguma coisa. Aham, blá blá blá. Cara, não vou convidar ninguém pra nossa comunidade, não. O pessoal que eu achei aqui. Eles podem ser perigosos. Vamos deixar eles sozinhos. Vamos voltar aqui pros nossos afazeres. Tá arriscado chamar a gente nova agora. A gente tá sem comida. Ah, um cidadão foi embora. Outro cidadão foi embora. Nossa, os caras tão indo embora, mano. Embora é melhor que morrer, né? Hum, hum. Cara. Tem uma parada que a gente pode pegar. Um experimento antigo aqui. Um prédio antigo. Químicos antigo. Vamos tentar pegar a sucata, vai. Nunca se sabe. Vai que tem alguma espécie de... mapa que ajuda a gente a sair desse lugar aqui. O negócio não completa, mano. Vai completar agora. Aê, completou. Wetlands. Eu já tenho isso aqui pesquisado. O que eu teria que pesquisar aqui? Eu teria que diminuir o consumo de água, né? Acho que é aqui que tem que pesquisar alguma coisa, não é? É. Acho que é aqui, mano. Vamos reduzir o custo. Sei lá, pesquisar alguma coisa aqui. Vai que a gente desbloqueia algo pra baixo. Hum. Aqui não tem comida. Tem que linkar com algum lugar. Linkar com esse lugar aqui. Bota todo mundo pra trabalhar. E sucata também é importante. Tira esse pessoal daqui. Aqui só tem 5 horas de água, mano. Tão meio que ferrado aqui, né? Bota o mínimo aqui pra trabalhar. Bota uma pessoa aqui pra... ajudar na cura dos feridos. Hum... E cara, sucata, né? Vou ter que sucatear... Pera, tem... Pesquisar isso aqui, meu irmão. Pronto. Bota a pesquisa aqui pra rolar. Vambora. Tá subindo a comida aqui. Nossa senhora, mano. Dois cidadãos morreram. Ai, ai, ai. Ah, mano. Tem bandido na região. Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Ah, encontrou um lugar diferente aqui, mano. Monumento. É, agora os caras tão esperando pra gente ir embora daqui desse vale. Parece que não tem lugar pra ir embora, não. Que lugar é esse aqui? Nossa, mano. Vamos vir pra cá. Não importa quanto tempo leve, né? A gente precisa achar um caminho pra fora daqui. Sobreviver. Vamos buscar comida. Perda de água. Meu, os caras são muito burros. Os caras tão acabando com a água. Pelo menos a gente tem muito... Muita água contaminada ainda, né? Esse Wetlands precisa de quanto? Seis mil. Caramba, mano. Precisa de sucata. Sucata. Acho que a gente devia parar de pegar água, na moral. Vamos vir aqui pro mínimo. Vamos pro mínimo. Parar de pegar água um pouco. Parar de pegar água. Vamos pegar mais sucata. Putz, os caras foram dormir, galera. Ai, cara. Essa demo vai ficando mais difícil. Aí chegamos no lugar. A expedição. Achamos um monumento. Nossa, tem bandidos, mano. Eu vou lutar com os bandidos na tempestade. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Foda-se. A gente chegou muito longe pra simplesmente sair fugindo. Eu tô tomando todas as decisões erradas. Vamos lá. A expedição. Ok. Perdemos um personagem. A gente venceu os bandidos. Um dos nossos morreu. Tem escravistas aqui. Eu vou atacar os caras. Eu não vou fazer acordo com quem escraviza ninguém, não. E vamos ter que esperar aqui, mano. Vamos ver. O que que deu aqui? O que que deu na expedição? Acabou a expedição? Vamos vim pra esse lado aqui e depois a gente volta. Beleza. Tem um pessoal com fome. Tem um pessoal com sede. Muita gente ferida. Tem que fazer, cara. Tem que fazer com esse tanto de gente ferida, não. Enquanto o pessoal que tá com fome, o negócio é ir atrás de comida. Os caras vão começar a trabalhar, vai recuperar comida rapidinho. Refugiados chegaram. Um pequeno grupo veio se juntar. Olha. A gente já tem muita gente, né? Vamos pedir dinheiro deles. Aê, comida. Deram comida pra gente. Maravilha. Construir mais um centro médico ou não tem como? Não tem como. É melhor juntar dinheiro e fazer essa wetlands. É o que a gente precisa pra poder... Converter a água, né? Oito pessoas morreram. Aí é foda, né? Aí não é comigo, não. É a capacidade dos médicos aí, ó. Que é muito ruim. Tô nem aí. Um cidadão morreu. Aí é foda, hein? Porra, vocês estão de palhaçada comigo? Aí, é aqui que constrói essa tal wetlands. Vamos lá. Aparentemente isso aqui vai reduzir o consumo de água. Nossa, a expedição chegou em um lugar aqui. Putz, os caras tão roubando a gente, mano. Não, vamos atrás dos caras. Beleza. Completamos uma pesquisa e fomos atrás do ladrão. Cara, mas eu já tinha pesquisado isso aqui. Por que que o jogo... Eu quero pesquisar o que tem embaixo o jogo. Só upgrade no... No water storage. Pra ver se ele melhora. Os caras tudo com depressão, velho. Não vou fazer nada, não. Ah, vai. Vou dar comida pra eles e água. A expedição requer minha atenção, né? Nossa, eu tô perdendo gente torto e arrodo, mano. Tá, eu fui sequestrado pelos caras. Vamos quebrar a corrente. Pronto. Depois dessa expedição já era. A gente volta, porque senão a gente vai morrer. Vamos linkar isso aqui. Um cidadão morreu. Nossa, eu tô perdendo um monte de cidadão, galera. Ai, mano. Eu sou um péssimo líder. Beleza. A expedição meio que fugiu. Vamos voltar pra casa. Voltar pra casa com a expedição, porque... Não tem muito o que fazer aqui, cara. Nossa, eu sou um péssimo líder, galera. Tô perdendo todo mundo. Tá morrendo tudo. Tá morrendo todo mundo. Vambora. Tô perdendo gente que trabalha no hospital também, né? Trabalha... Curando as pessoas. Negócio é converter a água que a gente tem em água de irrigação. Acho que vai salvar a nossa vida. Meu Deus, eu preciso de doze settlers que não tão depressivos e exaustos. Aí é foda, mano. E achar um novo lugar pra fugir. E achar uma tecnologia pra reduzir o consumo de água. Vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, galera, isso aqui. O pessoal tá trabalhando aqui, ó. Pra ver se reduz o consumo de água. A demo completou! A demo completou! Ah, mano. A demo completou. Eu falhei, mano. Ah. Beleza. Eu acho que a demo é feita mais difícil pra gente falhar mesmo, né? Se a demo fosse um pouquinho menos punitiva na questão das tendas médicas aqui que eu fiz, eu teria gente sobrando pra trabalhar e eu não teria morrido com um monte de pessoas. Cara, esse foi o jogo, mano. Esse foi o jogo. Eu baixei pra testar. E é isso, galera. Pra quem fica... Minha pica. Foi�� SA wahrscheinlich... É. Foi. Obrigado.